Eu sou mocidade, sou até morrer Amor independente que me faz enlouquecer Mortado em meu peito, muito orgulho e tanta glória Mais uma estrela pra brilhar na minha história Eu sou mocidade, sou até morrer Amor independente que me faz enlouquecer Mortado em meu peito, muito orgulho e tanta glória Mais uma estrela pra brilhar na minha história A grandeza das águas Tanto lindo a mata Tanta exuberância O frio tem que estar perto É na salvação A água está fora Quando em Coreia testemunhar O amor O amor vencer O sentimento puro floresta